Durante a entrevista coletiva à imprensa esta semana na Terra Santa, o novo bispo católico greco Melquita falou de sua proposta para a evangelização. Dom Bakuni tem 52 anos e deixou a diocese de Tiro no Líbano para assumir a direção da equiparquia de Acre e toda a Galileia, que concentra a maior população cristã de Israel, com cerca de 80 mil fiéis, sendo grande parte Melquita. Se formou em economia e trabalhou como bancário por vários anos. Iniciou sua caminhada na igreja através da renovação carismática católica, da qual, depois de ordenado padre, se tornou grande incentivador. Também coordenou a pastoral da juventude e universitária no Líbano. Durante a coletiva, falou sobre a realidade dos cristãos no Iraque e na Síria. Estamos preocupados com a população e até mesmo com o clero, os bispos. Nós, cristãos, precisamos permanecer fiéis à nossa fé. Ser cristão significa vencer todas as coisas, inclusive o medo. Nada pode nos apavorar. Sobre a evasão dos fiéis da igreja. Se você tem fé, se você acredita, se você traz o evangelho dentro de você, se você é cristão, por que você não vai à igreja? Como todo bispo, quero fazer um bom trabalho, para que a verdadeira imagem da igreja seja conhecida, seja transparente, clara. E aí está na igreja. E aí está na igreja. Dizem aí!